Gente, estamos aqui na Externa gravando no kart hoje, olha só que demais essa pista, incrível, tá uma galera aqui, hein? Olha eles, olha eles no kart, estamos aqui, gente, esperando pra gravar. Música Vai na rocha, vai. Vai, São Paulo, não. Vai, pra frente. E o que? Vai na verdade. Agora começa.